E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal do Cranho Pro Hobby E bom gente, no vídeo de hoje é esse mesmo assunto que você viu aí no título do vídeo Vou lá no Pet Shop e vou tentar gravar todas as aves que tem lá Se eu não me engano lá tem calopsita e periquito, tá? E aproveitar né, comprar umas pedras de cálcio pros passarinhos Então já vai deixando aqui o seu like, inscreve no canal A parte 2 demorou um ano pra fazer O primeiro vídeo que eu postei sobre isso tá com 60 mil visualizações E realmente galera, é muita coisa, tá? Então eu falei, ah, já que eu tenho que ir lá comprar umas pedras de cálcio Vou aproveitar e vou gravar pra vocês E eu espero que vocês gostem, beleza? Bom gente, quando eu chegar lá eu não vou estar falando assim com vocês Eu vou gravar e vou dublar quando chegar em casa Vamos ver se esse vídeo vai dar certo, eu espero que sim Então meta de likes pra esse vídeo, mil likes, beleza? Não é 700, não é 500, é mil, tá galera? Então bora ver, quero ver todo mundo deixando like e se inscrevendo no canal Então bora pra lá, espero que vocês gostem do vídeo Vou tentar fazer o vídeo mais descontraído possível É, deixando claro, não vou mostrar só calopsito e periquito Vou tá mostrando as outras aves que tiver lá Então, bora Então gente, já cheguei aqui na rua É, não tem como eu falar muito gente Agora eu tô dublando, eu já tô em casa Então eu aproveitei, ah, vou ficar daqui de casa e já vou dublar Bom, chegando aqui no pet shop galera Esse aqui é o primeiro que eu fui olhar Tinha uma calopsita e um canário belgo Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês Gente, eu achei essa calopsita muito bonita Quem quiser tá comentando aí a mutação dela, eu vou agradecer, beleza? Aí tem essas codornas, se eu não me engano são codornas, olha A calopsita tava custando 180 reais nesse pet shop Eu achei um preço um pouco caro É, um preço meio complicado Aí aqui tem o canário belgo, a gente achei coisa mais linda ele cantando Muito legal mesmo galera Aqui gente, já entrando aqui no pet shop Não deu pra mostrar muito gente Porque eu não pedi autorização desse pet shop aqui pra poder gravar Então eu gravei mais ou menos aqui Só uma prévia Aí tem os bebedouros, ninho, comedouros Olha aí, os potes, as coisas de ração Pra quem tem trinca-ferro aí ó Algumas coisinhas básicas de ração, tá? E gente, esse pet shop aqui eu pedi pra poder gravar E ela deixou numa boa Aqui tem os porquinhos da índia, olha só que bonitinho Gente, eu achei muito bonito Eles estavam custando 80 reais, se eu não me engano, tá? Então, curti galera Aqui galera, tem as calopsitas A maioria são albinas Algumas são brancas com as cores meio acinzentadas Meio marronzinho E vou mostrar o preço pra vocês Eu achei caro, tá? Na minha visão eu achei caro Olha só 180 reais, tá? Eu achei um preço um pouquinho caro Eu não pago isso numa calopsita Vamos ver o que vai acontecer com a calopsita Que eu já tenho aqui em casa Não sei qual vai ser o rumo que ela vai estar tomando Mas vamos ver o que vai acontecer Achei as calopsitas lindas, tá galera? Só que pra ter calopsita, olha o tamanho da gaiola Só pra ter calopsitas assim Avulso, né galera? Sem ser em questão de reprodução Como eu disse pra vocês 180 Eu pedi a permissão pra gravar Então eu gravei um pouco mais do que nos outros pet shops A qualidade não ficou muito boa Porque tava muito sol, galera Não tava dando pra ver o celular Mas eu consegui acabar gravando pra vocês Olha só galera Aí tem aí Os pintinhos de corte Caipirão e postura, tá? Se eu não me engano Esses aqui são de postura Esses aqui de baixo são os caipiras Olha só Alguns de pescoço pelado Aqui embaixo já não tinha nada Eu acho que só tinha de corte e de postura Olha só Muito bonitos, gente Eu achei esses de cima aqui mais bonitos E agora galera Vamos mostrar pra vocês aqui O pet shop Esse terceiro pet shop Pedi a permissão também É... Consegui gravar os periquitos E as calopsitas E agapones E uns patinhos que tinha ali Não sei se é pato mesmo Mas aqui, ó Aqui tem uns pintinhos, olha Coisas mais lindas Eu achei muito bonitos, gente É... Aí galera Tinha uma calopsita muito bonita também Tá cobrando 180 ali também Gente O periquito australiano fêmea Que eu falei pra vocês Não tá aqui, olha Olha como é que essa aí é bonita também Mas... Não tá aqui o periquito Que eu falei pra vocês Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou esperar mês que vem Que ele falou que ia chegar mais periquitos Pra mim tá comprando aves novas E também vou ver na cidade que eu morava Quanto que tá custando lá E se tem, né galera? Porque tá 40 reais aqui E não tem muitas variedades Do jeito que eu quero, tá galera? Não tem algumas aves assim Da cor que eu quero Tem aves muito lindas Eu achei o agapones coisa mais linda, galera E... Eu achei esse... Esse... Esse periquitinho aqui, ó Debaixo, esse aqui que eu tô mostrando pra vocês Olha Muito bonito É uma fêmea, tá? Deu pra ver ali na hora Ela tá com a coaca um pouquinho inchada Não sei se tá com o ovo preso também Mas parece Olha só Como ele tá meio inchado É... Pode ver, gente Que a câmera não tá muito focada Porque lá não dava pra ter certeza Do foco Tá, galera? Aí, galera Aqui, ó Também mostrar pra vocês Aqui são os patinhos Olha Eu não sei se são patos ou gans Aí esse amigo aí Deitou pra descansar, olha Eu tava perturbando ele Deitou pra descansar São quatro Se eu não me engano É... Não mostrei muito, galera Porque eu não tinha tantas aves pra mostrar Mas... Quem sabe aí Eu não vou se repetindo Não comece a fazer esse tipo de gravações Ali tinha um pombo Que ele passou na frente Eu falei Ah, vou gravar ele Aí eu gravei É... Ih, galera Não... Não tinha tantas aves do jeito que eu queria Eu tava querendo Um... Uma... A fêmea que tava lá Era um azul celeste Golden face Se eu não me engano Eu não entendo muito de mutação Mas eu acho que era isso Então, galera Essa aqui foi a parte de mostrar as aves novas Vamos aqui pra criação Porque tem que dar dez minutinhos Esse vídeo aqui, galera Então Se você não já deixou seu like Deixa aí seu like Beleza? Então bora aqui pra criação Partiu Então, galera Já cheguei aqui em casa É... Eu fiz essa dublagem Pro vídeo ficar bem legal Eu não queria colocar o vídeo todo de música Senão eu acho que ia ficar bem chato E um pouco entediante Então Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Eu não fui lá só pra poder gravar, tá, galera? Eu comprei aqui Pedras de calço Pros pericles australianos Bom Aqui onde eu moro Eles são chamados de Osso de Siba No meu caso Eu chamo de pedra de calço É isso que eu pronuncio dessa forma Comprei dois No vídeo É... No próximo vídeo postado, gente Eu não sei qual vai ser a sequência Mas Provavelmente vocês vão estar vendo Eu vou deixar pro próximo vídeo Pra mim estar colocando Nessas pedras de calço Vou cortar um na metade E vai metade De cada pedaço Pra... Pro viveiro, tá, galera? Eu vou amarrar, ó Deixa eu ver se eu consigo Fazer eles comer aqui na minha mão Que rapidinho Só pra mostrar Vamos ver se ele vai vir aqui na minha mão Eu acho que ele não vai vir aqui comer, não Aí, galera Eu tive que editar o vídeo, galera Por causa que eu gravei muito picadinho, né? E acabou que foi necessário Estar fazendo edição Coloquei uma musiquinha de fundo Bem suave Não sei se tá dando pra vocês ouvirem agora Coloquei bem suave mesmo Pra ficar um negócio bem natural Não gosto muito de música alta Nem muito baixa, beleza? Então eu acho que ficou legal Vou aproveitar aqui É... Tá mostrando as aves Como é que elas estão Olha só Aqui temos a minha calopsita Chamada Chiquinha Tá sempre linda E plena como sempre Aqui tá o nosso Nosso verdinho Olha, fofinho É, galera Nos flat shop Não tá tendo muita variedade De piriquis australianos, não, gente A maioria dos piriquis australianos Ah, gente Um piriquis australiano Igualzinho isso aqui, ó Essa feminha aqui, ó Aqui fugiu da outra vez Igualzinho, igualzinho Quem percebeu Vai ver que é Muito parecida Ih, galera Eu acho que tá valendo mais a pena Eu tirar os tirotes aqui em casa E segurar eles Até eles ficarem adultos Pra tá reproduzindo Porque Nos flat shop Não tá tendo uma variedade Tão legal de aves Como Eu gostaria que tivesse Mas É isso, galera Eu ainda vou tá comprando Só vou tá selecionando Um local que Tenha aves mais baratas Caso eu não ache Eu vou tá comprando ali mesmo E Não sei se eu vou conseguir Mais uma fêmea nova Que eu tô querendo uma fêmea, né Então Vamos ver o que vai acontecer O que vai rolar, né, galera Gente A nossa branquinha com ovo preso Tá aqui, ó Deu a desinchada um pouquinho, galera Ela tá um pouquinho melhor Porque Todo dia eu tô fazendo uma massagem Pra poder sair as fezes, tá, galera Pra não ficar muito preso Olha só Eu Mas eu ainda não sei O que eu posso tá fazendo Quebrar o ovo não pode Porque pode estar cortando ali Essa parte aqui da ave Então eu tô um pouquinho Sem o que fazer E o que me resta é esperar, tá, galera Todos os dias eu tô fazendo a massagem nela Pra ver se Para Pra ver se dá uma melhorada Se ela consegue colocar o ovo E eu comprei a pedra de calça Justamente por causa disso, galera Pra ver se eu consigo Fazer com que minhas aves Parem de ficar com o ovo preso Porque pra quem Quem cria periquito É, você tá lá Esperando sua fêmea Ficar pronta pra reprodução E acontece uma coisa dessas É muito ruim, tá, gente Muito triste mesmo Bom, gente Os ninhos Vou deixar vocês curiosos Já Já tem novidade, tá E eu vou deixar pra mostrar Nos próximos vídeos É Só você se inscrever no canal E deixar o like Como eu disse pra vocês Mil likes nesse vídeo Pra mim, tá Quem sabe Quem sabe Trazer uma parte 3 pra vocês Então Precisa dos mil likes Galera Se não bater mil likes Não vai ter parte 3, tá É Porque tem que ter uma meta Vídeos como esse aqui São um pouquinho mais difíceis De produzir Porque Tem que Pegar um É Um transporte Pra ir lá no No centro Lá E tá gravando Então é um pouquinho mais complicado Então pelo menos Os mil likes A gente tem que tá batendo Nesse vídeo, beleza Bom Nos vídeos É só você se inscrever no canal Que você vai tá Sempre tá acompanhando A minha criação, beleza Então esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Deixa o seu comentário positivo Se inscreve no canal Valeu Falou Fui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.